Miranda Beatriz, a presidência nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do sentimento interno, dispensa a leitura data da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a discutir e votar parecidos de redação final e a receber e discutir e votar a proposição da comissão. A presidência agradece a presença da deputada Beatriz Serqueira e, remotamente, do ilustre deputado Sávio Souza Cruz, que ia oportunizar o coro para que pudéssemos abrir os trabalhos. E, neste momento, a presidência suspende os trabalhos por termos... E também a proposta de emenda à Constituição 37, projeto de lei 2.141, projeto de lei 4.441, 86, 770, 907, 1.147. Meus pareceres contêm a redação final de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres do relator. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres pelo processo nominal. Como vota, sua excelência, o deputado Sávio Souza Cruz. Voto com o relator, Sr. Presidente. Obrigado. Como vota, sua excelência, o deputado Orgal Andrada. Sr. Presidente, eu voto de acordo com o relator. Obrigado, deputado. O deputado João Leite vota também favoravelmente. Portanto, estão aprovados os pareceres. Obrigado. Está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Sábio Souza Cruz, o deputado Dorgal Andrada, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto